Olá, hoje eu estou aqui na Praça Antônio Pinheiro Possa, no Vila Gonçalves, em São Bernardo do Campo. Vou mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Apartamento bem decorado, muito bem conservado. Ali ao fundo da direita é a porta de entrada. Essa é a varanda. A gente tem vista aqui para a viã chileta. Aqui é a esquerda, o primeiro quarto. O armário embutido. Uma das portas é espelhada. Ao lado é o segundo quarto. O banheiro com gabinete embutido, bote de vidas, chuveiro elétrico. Esta é a cozinha. Aqui o top. E aqui é a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.